Vai, 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 vai. Vai, Vinicius. Então galera, churrasso rolou, falei, coloquei aquele vídeo lá naquela hora, a galera tá aí, de volta, Vinicius, Ivaí da Serra, esse cara é violento, Vinicius tá aí, doutor Jardel da galera, Rodrigo, todo mundo aí, já tá numa tarde, cafezão, Serra, galera, então, é isso aí, fiz o vídeo, prometi, agora eu comprei, estamos juntos aí, Vivaí da Serra, dá um joia, 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 aí, Vivaí. Adiós. 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 Adiós.